Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela A Uma Gêmea, Serena irá se tornar milionária e humilhará Cristina, fazendo o amegera se tornar sua empregada. A vilã tentará tirar a vida de Serena, mas será desmascarada e perderá tudo. Foi ela, Rafael, foi ela que tentou me afogar, tirar a minha vida. O ricaço, neste momento, tomará uma atitude drástica contra Cristina e Débora. Ambas as megeras pagarão caro por tudo de ruim que fizeram. Deixe o seu like se você quer ver Cristina e Débora sendo desmascaradas. Tudo acontecerá, assim que Serena acorda completamente apavorada. A jovem estará aos prantos e sozinha ela irá se levantar. Serena começará a andar de um lado para o outro preocupada e diz, — Mas, meu Deus do céu, que sonho foi esse? O que foi isso tudo que eu acabei de ver? — questionará a jovem a si mesma. Serena ficará profundamente angustiada e ainda a revelará. — Eu preciso saber o que de fato vai acontecer. Será que tudo isso que se passou no meu sonho realmente é verdade? Será que é um sinal do grande Criador? — questionará a jovem novamente. Mas o que Serena não imagina é que algo terrível estará prestes a acontecer. Isso porque neste meio tempo, Cristina dirá a sua mãe, escute mãe, as coisas não podem continuar do jeito que estão. A Serena está cada vez mais no meu caminho. Eu percebo que o Rafael a ama profundamente. Eu preciso tirá-la de uma vez por todas, dirá a vilã, completamente fora de si. Débora ficará preocupada com as falas de Cristina e dirá, — Cristina, pelo amor de Deus, pela sua cara parece que você sabe o que fazer. Mas, minha filha, nós não podemos arriscar tudo. Vai jogar tudo na lata do lixo para cometer algo impensado? A vilã, por sua vez, revelará. — Não, mamãe. Não tem nada de impensado. Eu estou matutando aqui na minha cabeça. Já faz algum tempo. Um bom plano para me livrar da Serena de uma vez por todas. E sem deixar qualquer tipo de rastro. Mamãe, eu quero colocar a Serena não só para fora da vida do Rafael, como também eliminá-la. Débora irá regalar os olhos e questionará. — Você tem certeza do que está falando, Cristina? Não temos mais a possibilidade de usar o Guto. A vilã, andando de um lado para o outro e guardando um grande segredo, avisará. — Mas é claro que eu tenho, mamãe. Você sabe que eu não iria dizer o que eu estou te contando se não tivesse um bom plano na minha cabeça. — Escute, mamãe. Eu descobri que existe uma mulher não muito longe daqui, que vende, vende uma coisinha especial, que poderia acabar com a vida da Serena, sem deixar qualquer tipo de rastro. Eu não posso ir até a casa desta mulher, mas você poderá. Eu vou pedir ajuda ao Ivan. Vá com ele até lá. Tome aqui este dinheiro e traga o item especial que eu mesma já encomendei com ela. Débora ficará surpresa com a astúcia da filha e questionará. — Cristina, Cristina, o que é que você está escondendo? A vilã dará um sorriso macabro para sua mãe e revelará toda a verdade. — Momentos depois, Débora irá à procura de Ivan, longe da mansão. O homem ficará surpreso com a aparição da madame e questionará. — Dona Débora, o que a senhora queria falar comigo, de tão importante assim, que não poderia nem mesmo ser na mansão? A vilã, com um sorriso cínico em seu rosto, dirá. — Ivan, meu querido, eu sei muito bem que você tem as suas pretensões com a Cristina. Você tem nos ajudado e muito até o momento, mas agora chegou a hora de fazer um grande favor a mim, que poderá fazer você se tornar um homem rico. — Os olhos de Ivan imediatamente irão brilhar. — Rico, você está falando sério? Dona Débora, que trabalho é este? A mulher então responderá. — Eu quero que você vá comigo até um endereço bem importante. Depois, o restante, nós iremos continuar fazendo tudo juntos. Mas por hora, você deve me levar a este endereço. — E depois, eu explico o restante do plano. O maldoso, imediatamente, aceitará. — Momentos depois, Ivan e Débora irão a um lugar muito afastado da cidade. Os criminosos chegarão a uma casa muito simples e darão de cara com uma antiga feiticeira. — Débora não irá precisar nem mesmo abrir a boca, pois a mulher misteriosa dirá. — Já sei o que te traz aqui. Você trouxe o dinheiro que eu pedi a Cristina? — A maldosa responde. — Mas é claro que sim. Mas primeiro, me entregue a encomenda de minha filha. — A vilã então, entregará para Débora um pequeno frasco e na sequência revelará. Basta algumas gotas para tirar a vida da pessoa definitivamente. — Com o veneno nas mãos, Débora questionará. E você acha que realmente irá funcionar? A mulher balançará a cabeça positivamente. — Após isto, Débora voltará para casa com um grande sorriso no rosto. Mas ao encontrar Cristina, perceberá que a megera está apavorada. — O que foi, Cristina? O que aconteceu com você? A vilã então diz. — Mamãe, eu acho que cometi uma grande loucura. Acho que coloquei tudo a perder. Débora ficará muito apreensiva e insistirá. — Pelo amor de Deus, Cristina. O que você fez agora? Eu consegui o elixir. O nosso plano está funcionando. É uma questão de tempo até tirar a vida da Serena. — A vilã olhará emocionada para sua mãe e dirá. — Eu tentei afogar a Serena. Quando eu saí para dar um passeio, eu estava comemorando toda feliz que nosso plano estava funcionando. Mas aí então, eu vi aquela selvagem. Eu aproveitei e afundei ela com toda a minha força. — Mas aí ela conseguiu escapar. Depois o Hélio apareceu para ajudá-la. — Mas eu consegui fugir a tempo. Ela não me viu muito menos, o Hélio. — Mas eu a vi, saindo da água. Ela está viva, mamãe. — Débora ficará apavorada. — Cristina, meu Deus, Cristina. Você não deveria ter feito uma coisa dessas. — A loira, por sua vez, responde. — Mamãe, eu estou falando a verdade. Ela não me viu. — Eu tenho certeza que ela não sabe do que nem mesmo aconteceu. — E eu tenho fé que ela não vai contar a verdade ao Rafael. — Mas eu não resisti. Foi um impulso tão forte dentro de mim. — Eu não consegui não me aproximar dela. — Débora irá respirar fundo e avisará. — Então temos que colocar o nosso plano em prática, o mais rápido possível. — Mas o que as vilãs não imaginam é que a esta altura, Serena estará contando toda a verdade a Rafael. A moça retornará à mansão com um semblante triste e Rafael questionará. — Serena, o que houve com você? Estou tão feliz em te ver, mas você parece tão triste. — Questionará o homem ao tentar se aproximar da mocinha. Neste momento, Serena dirá. — Rafael, eu vim aqui para te contar dois grandes segredos. — O homem franzirá o semblante e, ficando ainda mais preocupado com a situação, insiste. — Serena, você está me assustando. O que foi que aconteceu? A jovem revelará. — Há alguns dias, Rafael, eu tive um sonho. Na verdade, eu regressei até a minha vida passada. — Rafael, eu era a luna e eu vi claramente que foi a Cristina que tentou tirar a minha vida e conseguiu. Ela, ela odiava tudo em mim, ou melhor, na luna. Eu sabia que ela sempre teve inveja de quem eu era e agora de quem eu sou. A Cristina, no entanto, não desistiu das maldades. Rafael, ela tentou me afogar hoje mesmo. Eu não ia contar nada sobre a minha regressão, até porque eu estava confusa com tudo o que eu vi sobre a Cristina. Mas depois do que ela fez, eu não tenho dúvidas alguma. Rafael ficará apavorado com as palavras de Serena. O homem começará a ligar os pontos do passado e perceberá que a jovem realmente está falando toda a verdade. Enfurecido, Rafael pedirá. — Serena, vá embora agora, porque o que vai acontecer aqui não é nada bonito e eu não quero que você veja. Mas a jovem, indignada, revidará. — Não, Rafael, eu quero ficar ao seu lado. O homem, então, pedirá para que ela espere por ele na sala. Na sequência, Rafael invadirá o quarto de Cristina. Mas antes que possa entrar, ao se aproximar da porta, escutará claramente Débora dizendo. — Minha filha, temos que dar um jeito de colocar este veneno na bebida da Serena o quanto antes. E imagina só se ela dá com a língua entre os dentes. Apavorada, Débora dirá. — Mas mamãe, eu garanto que aquela selvagem não me viu. Débora estará apavorada. A vilã, por sua vez, ficará de queixo caído, pois Rafael abrirá a porta rapidamente e dirá. — Cristina, eu não acredito em uma coisa dessas, Cristina. E você, Débora, você também. Vocês duas tentaram eliminar, então, a Serena. Ela me contou a verdade e agora querem envenená-la. Mas eu não vou permitir isto. Cristina, então, responde. — Rafael, meu querido, eu não sei do que você está falando. — Completamente fora de si, o ricaço diz. — Você sabe muito bem, Cristina. Eu acabei de ouvir e o que Serena me disse não são boatos, são fatos. Você sempre teve muita inveja da Luna. Você tirou a vida da Luna no passado e agora tentou tirar a vida da Serena. E também quer envenená-la. Eu não vou permitir uma coisa dessas. Você e você, Débora, irão sair da minha casa agora mesmo. Débora tentará se esquivar, dizendo. — Rafael, você ouviu tudo errado. Mas o rapaz, chocado, responde. — Eu não ouvi nada errado. Absolutamente nada. Vocês duas são criminosas. E eu já disse. Ou saem por bem, ou saem por mal. Cristina, então, ficará revoltada com Rafael, que irá virar as costas para ela. A megera sairá aos berros gritando com o homem, dizendo que não vai sair de jeito nenhum e que tudo o que fez foi por amor. Mas assim que coloca os olhos em Serena, a mulher fica ainda mais revoltada e comenta. — É tudo culpa sua, sua selvagem. Tudo culpa sua. Serena retrucará. — Culpa minha? É você, Cristina, que sempre teve inveja. Que sempre foi gananciosa. E uma pessoa muito ruim de coração. Débora pedirá para que Cristina se acalme, mas fora de si, a vilã tentará atacar Serena. Neste momento, Rafael intervirá na situação e, agarrado à mulher, ele dirá. — Escuta aqui. Você não tocará mais nenhum dedo sequer em um fio de cabelo da Serena. — Escute, Cristina, é melhor você ir embora, ou eu vou te mandar para a cadeia agora mesmo. Mas saiba que do meu dinheiro você não verá nenhum tostão. Débora ficará preocupada. — Rafael, mas você não pode fazer uma coisa dessas. De jeito nenhum. Nós não temos nenhum vintém. O homem responderá. — Isto não é problema meu. Ou saem daqui, ou escolhem. Ficam pobres, ou irão para a cadeia. Serena se aproveitará da situação para dizer. Se quiserem, podem se tornar empregadas domésticas. Mas eu acho que não. Sempre tiveram tanta vergonha desta profissão. Sempre humilharam a todas. Mas se caso se tornarem empregadas domésticas, posso pensar em contratá-las com Rafael. Ao perceber que está sendo humilhada, Cristina ficará ainda mais revoltada e tentará partir para cima de Serena. Rafael pegará a vilã pelos braços e dirá. — Eu já disse, Cristina. — Você não vai tocar na Serena. Mas agora já chega. Acabou o seu tempo de escolha. Você e sua mãe irão para trás das grades. E se tiverem algum cúmplice nesta casa, é melhor que se revele. Pois se não, o seu castigo será muito pior. Ivan, com medo de ir para a cadeia, também contará a Rafael que ajudou a Débora por pressão. O criminoso mentirá, mas Rafael não acreditará. Além de demitir o motorista, o homem o colocará atrás das grades. Assim como fará com Cristina e Débora. Bom, pessoal, o que você achou dessas cenas da novela Alma Gêmea? Gostaram do castigo de Cristina e Débora? Acham que foi merecido? Me conte nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela, que eu estarei esperando por todos vocês. Música